Um dos grandes problemas também que a galera traz pra gente é o seguinte. A pessoa quer ir pro digital. Por exemplo, criar um produto digital. Só que ela não sabe exatamente sobre que produto poderia ser. Vamos supor, se eu for ensinar alguma coisa. Ah, eu tenho algumas coisas que eu sei fazer. Ah, de repente eu poderia ensinar sobre maquiagem. Ou eu poderia ensinar sobre fazer feijoada, porque eu sei fazer a melhor feijoada do planeta. Ou então ela pensa assim, caramba, eu não tenho nada que eu possa ensinar. Normalmente é mentira. Todo mundo tem algo que pode ensinar. A pessoa não sabe o que poderia fazer. Ela entra numa neura de achar o seguinte. Se ao menos eu soubesse o que é esse produto que deveria ser o meu produto, aí eu decolava. E a verdade é que não. Não funciona assim. Porque se você soubesse qual é o produto perfeito pra você, se Deus chegasse e falasse, pulando, eu que conheço todo mundo e conheço você melhor do que você, eu sei qual é o seu produto ideal. Vai resolver alguma coisa? Não. Só isso, não. Porque você vai continuar com o mesmo problema de não saber como faz o produto, como vende o produto, como atrai pessoas, como convence as pessoas, como ganha confiança das pessoas e mais uma série de outros problemas. Então, normalmente, o problema não é o fato de você não saber qual é o produto. Normalmente você tem outros problemas antes desse. E que eles sim impedem a gente, ou impedem você, de trabalhar na questão do digital. Se você ficar apenas esperando chegar na sua cabeça a iluminação sobre qual é o produto ideal pra você, eu garanto que você vai esperar o sol esfriar e não vai chegar o dia que você vai receber essa iluminação. Mesmo que recebesse, não adianta. Então, para de esperar por essa iluminação de qual é o produto perfeito. Em vez disso, pensa o seguinte. Qual é o passinho bobo que eu posso dar em direção a, num primeiro momento, que seja um produto imperfeito, um serviço imperfeito, algo que ainda não é o ideal, mas é factível. Qual é a primeira ação factível que você pode fazer? Por que isso? Todo mundo tem uma tendência enorme de ficar pensando e refletindo e se perguntando e não faz nada. E aí, obviamente, não atinge nada. Uma estratégia melhor é a seguinte. Não pense. Pega a coisa mais idiota que aparecer na frente como uma possibilidade viável, mas faz. Ou seja, baseia o seu processo de andar por essa escadinha, não em pensamento, mas em ações concretas. Então, se você olha pra sua realidade hoje e fala assim, cara, eu consigo amanhã, essa semana, tentar vender um brigadeiro pra alguém. Vai lá e faz esse brigadeiro e faz o que você puder pra vender esse brigadeiro. Porque, ao fazer isso, você vai aprender algumas coisas. Não só você vai aprender, eventualmente, a fazer o brigadeiro, mas você vai aprender algo quando você oferecer o brigadeiro pra alguém. Alguém, de repente, vai chegar pra você e vai dizer, eu não quero. Você vai aprender qual é uma possível objeção do seu cliente. Alguém vai chegar pra você e vai comprar. E aí você vai aprender alguma outra coisa. De repente, você vai aprender que a pessoa gostou tanto que tá afim de encomendar um monte. Ou, de repente, você vai aprender que você botou um preço baixo e mais no seu brigadeiro. Alguma coisa você aprende toda vez que você faz algo. E o nosso problema principal, eu acho, assim, como seres humanos, é o seguinte. A gente só quer o filé mignon. A gente só quer fazer, se a gente tiver certeza absoluta, que aquilo ali que a gente vai fazer vai gerar uma fortuna pra gente. A gente não quer botar o nosso esforço em algo que é incerto. A gente não quer pegar e tentar algo que, de repente, não vai me levar imediatamente a estar milionário. Só que isso não funciona. A gente, pra chegar no ponto de ganhar muito, a gente tem que primeiro estar disposto a ganhar pouco. Pra chegar no ponto de ganhar pouco, a gente primeiro tem que estar disposto a fazer alguma coisa. Talvez até não ganhar nada. Pra chegar no ponto de fazer alguma coisa, a gente primeiro tem que estar disposto, eventualmente, a estudar um pouco sobre alguma coisa, sobre como fazer aquilo. Mas a essência de tudo tem que ser o movimento de fazer. Vocês só vão chegar ao ponto de entrar no digital ou alcançar, diga-se de passagem, qualquer coisa na vida de vocês, se vocês estiverem dispostos a, todos os dias, fazerem. O verbo fazer é o principal, é o agir. Agirem, tomarem atitude que, num primeiro momento, não dão retorno significativo em termos de dinheiro. Não necessariamente vocês têm certeza de que vai funcionar. Mas que, praticamente, sempre vão trazer pra vocês retorno no sentido de algum aprendizado. E esse aprendizado é exatamente o que vocês vão precisar pra entender qual é a próxima ação. E essa próxima ação vai gerar um outro aprendizado. Esse outro aprendizado vai levar vocês pra próxima ação e assim por diante. Em suma, galera, a essência, se vocês quiserem chegar no digital ou qualquer lugar na vida de vocês, é ação, não é pensar. Pensar tem a sua utilidade, mas se tem um problema, que quase todo mundo tem, sabe qual é? Perfeccionismo. A gente quer a solução perfeita pra ontem, mas a única maneira da gente chegar nesse lugar que a gente quer é estar disposto a fazer, todos os dias, coisas que são, eventualmente, imperfeitas. E aí